A Rússia está a utilizar o gás como arma económica e política, foi hasta a declaração da Alemanha sobre o atual conflito energético. A acusação surge depois da empresa russa Gazprom ter reduzido a capacidade do gasoduto Nord Stream para 20% na quarta-feira. O gigante energético russo justifica-se com uma operação de manutenção numa turbina, mas para Berlim esta redução não tem base técnica e trata-se de um jogo de poder. A porta-voz do governo alemão explica que a turbina foi reparada, agradecendo o acordo com os parceiros canadianos sobre a entrega e que do ponto de vista da Alemanha não há nada que impeça o transporte da turbina para a Rússia. Diz ainda tratar-se de um jogo de poder e que não se vão deixar impressionar por isso. O Kremlin explica que as sanções impostas contra a Rússia precipitaram esta redução no fornecimento de gás, mas para muitos especialistas a atual crise energética tem uma explicação mais profunda. Se existe uma decisão estratégica por parte da Gazprom e das autoridades russas de reduzir os fornecimentos de gás sem intenção de aproximação da Europa para aumentar esses fornecimentos e quanto à utilização deste comércio como arma? Diria que sim, esse elemento existe, porque não estamos a discutir a situação quanto às consequências na vida normal, mas sim no contexto do conflito em grande escala entre países, entre o Ocidente e a Rússia, que ninguém está a esconder. Para evitar um risco de escassez no próximo inverno, na terça-feira, os 27 membros da União Europeia chegaram a acordo para reduzir a procura de gás natural em 15% até março de 2023. Obrigado. Obrigado.